Você vai ser um pouco o legado que a Benômia deixa para a Mossoró com a sua história de vida? Olha, eu até comentei na rede, na internet, a importância que a Benômia foi para a Mossoró e o segmento que ela trabalhou muito dos cadeirantes. Ela deixou essa história e eu conheço o trabalho de Benômia pelo trabalho que eu tenho na APAE. A gente fez coisas assim muito parecidas, eu na APAE e ela junto a esse segmento de cadeirantes. Benômia foi uma grande guerreira, uma grande guerreira que Mossoró não vai esquecê-la jamais, pela sua luta, pela sua vida aqui com a gente. Não havia coisa melhor do que você sair com Benômia para conversar, para brincar, para rir, para contar história. Eu lamento muito essa perca que a gente teve. de perder essa mulher fantástica que foi Benômia. Que Deus a tenha no melhor lugar do céu, porque ela merece.